São riquíssimas em nutrientes, são plantas nutritivas. Quando a gente fala das PANC, das plantas alimentares não convencionais, e o mundo das PANC selecionou algumas plantas de acesso para a gente poder se alimentar, quando a gente fala das medicinais, a gente expande esse campo de uma forma tão gigantesca que todas as plantas que você faz, ingere o chá e o suco, além de curar o seu corpo adoecido, convalescente, ela fortalece o seu corpo como um todo, nutrindo as suas células e propiciando uma nutrição de qualidade.